A CIDADE NO BRASIL Estou em uma tarde semana a hora. Estou na Acadética do Infoga, Instituto Superior de Ação do Oriente da Precisa da Manhã da Feia. E pronto, estamos aqui para preparar três musicinhas em gesto do futebol. Próximo, da minha parte, pessoalmente, de agradecimento para a vossa Teixeira, que... Próximo, tem sido um pai para mim. Ah, obrigado! Gente no baile que roubeu muito os fãs. Eu sei que as pessoas estão a ver o fã. Se não, propriamente, roubeu até uma boia das turmas. Mas, aguardo-te-o, peço a parrar um bocadinho enquanto afiram os instrumentos. Porque, afinar lá fora, o frio, depois vem com o calor, não fica na atapa. Não vai ser a pintura do fã. É a partitão do tempo. Vamos tocar o nosso aí com gosto de partidão. Só de palmas para o pessoal. Vamos tocar o nosso aí. Vamos tocar o nosso aí com gosto de partidão. Vamos tocar o nosso aí com gosto de partidão. Vamos tocar o nosso aí com gosto de partidão. Vamos tocar o nosso aí. Vamos tocar o nosso aí com gosto de partidão. Vamos tocar o nosso aí. Vamos tocar o nosso aí.